Ele é um talento, ele é um jogador realmente de um grande potencial, mas como todo ser, como todo profissional, eu acho que ele tem que sofrer as punições cabíveis. A diretoria tem que punir. Com a multa nele bacana, dá nele um chapa e ele deixa de ser besta, o que tá aqui é galo. O negócio tá feio pro lado dele, eu acho que a diretoria tem que punir-se severamente. Casares é um cara que precisa jogar mais. O que a diretoria deve fazer com ele? Manter do jeito que tá, manter do jeito que tá, tá ótimo. Nosso foco era entrar em campo, sabemos da importância do Casares em termos técnicos, em termos do que aquilo ele pode acrescentar pra nossa equipe. Então, espero que você represente bem e que haja bom senso aí em relação ao tratamento desse caso, porque estamos num momento importante no Campeonato Brasileiro. O Casares, falando aí pela última, é uma situação de diretoria, havia um planejamento e uma programação pro retorno dos jogadores e não aconteceu. Cabe ao técnico tomar também suas medidas e não só pela produção, mas pelo interesse dos jogadores. Vocês chegaram juntos, são amigos, você conversou com ele, teve algum contato sobre o que aconteceu? É um tema que só eu posso ir responder a ele, eu não posso falar pra ele porque todo mundo tá achando que eu sou o pai dele, eu não sou o pai dele. O Casares, então, falou que tava com problemas de documentação. Tem que ser punido, vai ser punido pela diretoria do Atlético e é bom pra baixar um pouco a bolinha também, né, o Casares? Tá aí, ele já treinando agora cedo, foi discutida a situação internamente, se não foi revelado o que vai acontecer. Exatamente, é um assunto interno do clube, mas tem que ser punido sem dúvida.